Fazer sempre o que Jesus disser No Evangelho ensinais pela fé Irmã Regina, como a senhora sente o clima da ASDE com esse tema Consagradas e Consagrados em Missão? Bom dia, eu estou achando um clima muito bom, nós estamos muito animadas A ASDE foi muito bem preparada, a gente tem conversado isso nos corredores Todo mundo sente que foi muito bem preparada, uma assembleia bem organizada O tema sendo já aprofundado antes do início, com os vídeos, com os boletins da CRB E o clima aqui está muito bom, um clima de irmandade, de família Todo mundo desejando trabalhar juntos, principalmente pela missão Nós sentimos também um grande avanço nesse triênio É na questão da comunhão com a CNBB A gente sente essa proximidade, sente essa integração da CRB com a CNBB E também com a CLAR Sentimos excelente a palavra da presidente da CLAR Como ela se sentiu família e como a gente se sente integrando a CLAR Tudo isso nos traz muita esperança Para nós como vida religiosa consagrada no Brasil Então nós estamos com muita esperança Estamos também muito felizes pela reeleição da irmã Marinês Toda a diretoria fez um trabalho excelente E a irmã Marinês tem um carisma todo especial para animar e para congregar a vida religiosa no Brasil Obrigada irmã Regina Continuemos animadas e animados nesse espírito da Assembleia Geral Eletiva Da CRB Nacional Legenda Adriana Zanotto